Se ela dança, eu danço E a Lucinha querendo beijar Se ela dança, eu danço Balancei no balanço Nesse doce encanto Que me faz cantar Que quando eu te vejo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Vem viver esse sonho Eu te proponho Até suponho Vai se apaixonar Por essa alegria Que contagia A melodia Que te faz dançar Eu viajei no seu corpo Cumpri o seu rosto Divisei no seu rosto Só pra te beijar Que deu uma chance E sabe se lança Vai virar meu romance A gente vai namorar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Pode confiar Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Pode confiar Pra fazer diferente Bota a chapa quente Pra gente dançar Me diz quem é a menina Que dança e fascina Que alucina Querendo beijar Se ela dança Eu danço Balanceando o balanço Nesse doce encanto Que me faz cantar E quando eu te vejo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Falei pro DJ Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Que bem Vamos matar a galera aqui A técnica da RedeTV Tá tudo morrendo aqui Tá caindo Ela mudou bem, viu? É linda ela Eu já dei ela